Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. No próximo dia 16 de julho, a paróquia Nossa Senhora do Carmo celebra o Dia da Padroeira do município de TAPES. A festa será marcada pela Missa Solene com início às 10 horas da manhã e ao meio-dia almoço no Salão Paroquial, que seguirá com a animação do grupo Espora de Prata durante a tarde com diversas atividades junto à festa. Durante a semana, entre os dias 7 e 15 de julho, acontecem as novenas reabrindo a Igreja Nossa Senhora do Carmo, que está fechada para reformas. As missas ocorrem às 19 horas com padres convidados.